É, sonhei que entrava em um hospital para visitar uma pessoa. Chegava lá, eu esquecia quem era. E vi um médico fazendo exames em um bebê, todo vestido de branco. Voltei e fui embora. O hospital é área da saúde, né? Essa pessoa que você não sabe quem é, é você. Esse bebê era bebê de branco, então é uma nova situação que está sendo tratada. É. Então você voltou e foi embora. Então, moral do sonho. Sonhar que estava entrando em um hospital significa a sua vida, em termos de saúde. Visitar uma pessoa. Você não sabe quem é a pessoa, então essa pessoa é você ou alguém da sua família. Chegava lá e eu esquecia quem era. Então, essa pessoa é você, pode ser você, seu esposo, sua esposa, filhos e a área da saúde. Chegando lá, eu vi um médico, saúde, fazendo exames, saúde, em um bebê, nova situação. Então tem uma nova situação em risco aí. Que nova situação é esta? Pode ser financeira, emocional. Todo vestido de branco. Aí o bebê estava bem? Ele fazia exames. Então é um alerta para talvez algum novo negócio, um novo relacionamento, alguma coisa nova que está aí, mas não está bem. Então é bom haver um exame, uma correção. Exame é correção no mundo espiritual. Aí você voltou e foi embora. Esse bebê não era seu e nem você sabia quem era que ia visitar. Então esse bebê no mundo espiritual é você também. Então você deve ver o que deve estar dando errado, principalmente em uma situação nova. O bebê estava bem. Estava só fazendo exame, né? É, significa algo novo que vai acontecer e essa pessoa que você foi visitar e não lembra é você. O bebê também é você. Ou alguém da sua família. Então o sonho é ruim é bom. Não, o sonho está mostrando que existe alguma coisa errada, que é necessário tratar. Pode ser na saúde, da alma ou do corpo, e existe algo novo que está sendo examinado, que é esse bebê aí. Então o sonho é codificado. Possivelmente é alguém da sua família ou você. É como se o bebê estivesse acabado de nascer e sendo examinado. Então isso aí já muda tudo. Significa que uma nova situação nasceu, está sendo examinado, é uma nova situação na sua vida. Então esse hospital aí não é de doença, é de bebê. Então melhorou mais ainda. O exame, sonhar fazendo exame, significa situação que requer atenção. Como o bebê era recém-nascido e você viu o pessoal olhando, é normal. Então é uma nova situação que está acontecendo na sua vida, ou financeira, ou emocional, que você deve ter cuidado e analisar bem. Esse sonho não é ruim, esse sonho é bom. Por causa do bebê recém-nascido. Os detalhes mudam tudo. Está certo? Ok?